Música Vai pro lançamento, um grande passe, William Lira bateu, defendeu, Marcelo Boeck Se agiganta o goleiro do Fortaleza, cresce, fecha a porta, a grande defesa do Boeck A condição era boa, bateu com a canhota, comeu o baldeiro, bateu de longe, que tiro Boeck, essa é a trajetória, o Boeck, esse já o tapa no levantamento Olha aqui, essa bola parada, vem o levantamento, bola venenosa, olha a chance, Boeck Olha só, agora vai introduzir a zaga Impressionante, a bola não entra, Boeck fez um milagre, no macadão Música Bola desvia, pega na traga, agora é só fazer, Jussi se enrola, pega o equilíbrio, batida E o Boeck se agita todo, empaquetado pelo meio, leva o baldeiro pra cima, pede de cruzamento Olha o Manchinha fazendo contra, defesaça do Boeck A grandeza seria bom contra, e essa bola jogou pra área desesperada O Manchinha torou, Rony, salva o Boeck Como o Rodrigo Manchinha torna o jogo, hein Fez quase um milagre, no discurso do juiz do Bruno Santos, vem pra ela Pé esquerdo, bola levantada, olha o Edmario, que defesa do Boeck Olha quando sobe o Edmario, pesada firme, o Boeck manda pra escanteio Lindo da defesa do Bodeiro do Fortaleza Estou com a barreira, gira direto, salva o Boeck E começa em defesa Estou mesmo a defesa do Boeck, mandando pra instante, tem mão trocada Para os pilas, os três da velha, e passe, pincou, salta o Boeck A condição do Gustavo era legal O Bezerreiro, bolão na frente, pro Bichard, solta cara a cara Demorou-se nesse tipo, o Boeck fez a defesa O Ricardo, o preso, deu uma pano quando ele viu o Boeck Lá vem o Pinho Marcelo Boeck, espalma É, o empurrimento é um absurdo E esse pé direito no Pinho, só no tiro O Bichard, só passa o Pinho, disparou A defesa do Marcelo Moré Já foram três, né? Já foram três, no pedaço do Pinho O escanteio agora, o resultado, e some Boeck salva, tem remote do Andrigo Pé direito, levanta, bate no Adalberto Escanteio de novo Pinho, torcedor, quer essa bola dentro da área O Pinho levanta, e o vale subindo, vai sobrar aqui Boeck salva, o Boeck faz milagre Marcelo Boeck salva no último lance Pé de bola para o Mineiro, pé de bola o Felipe Silva Olha o Alain, arriscou para o gol Defendeu, olha o Marcelo Enquanto o Vila Nova zero, Fortaleza zero E o Vila vem, Matheus Anderson, bateu para o gol Caminhou Alain, partiu, bateu Defendeu, olha a sobra para fora Foi no canto certo Foi no canto certo Tá me esperto ali o time Legal, Ninho de fundo Olha o cruzamento Boeck Afastou na sombra Um rebote da equipe do Atlético Jonathan dominou Outro Uma bola para a paz A próxima mão vai para fora Jonathan camisa número 6 Milagrosa Qual que é adjetivo Se torna pequeno diante da defesa Queima a roupa Thiago Gás Encheu o pé Marcelo Góeque Onde o Jusser Onde o Jusser Onde o Jusser É só ele É só o Thiago Gás Sacar Vem com o dedo Ação Góeque Não deu mais sorteio Essa foi ele Mais forte Pelo primeiro pé Vai bater dali Bateu para o gol O moleque E a muita gente Abreu Ele bateu O canhota mesmo Parecia O chute de presença Parecia Ela pegou Pelo cair O moleque E ficou E vamos falar Para isso também O chute de presença O chute de presença Aí o Jusser Apareceu na cara Do goleiro Ele bateu Na barriga Do moleque E salvou O barriga Chegou Com o chute Espera A perda O chute de presença Dúvidou O chute de presença O chute de presença O chute de presença O chute de presença Chegou de novo O time do Ceará Baixou Encontrou Leandro Carvalho O pé direito Uma bomba Para o líder fundo Do Luiz Campanha Que era Pelo no pé direito O Júnior Júnior saiu Carletta Uma bomba Com ele Tá Bora com o pé direito Tem desvio Ia sobrando no Calu Tem puxada Salva Marcelo Boeck Na bicicleta Do Helder Segurou bonito Mandou pro meio Vem pancada Marcelo Boeck De mão trocada Manda pra escandeio Que isso Mas que pressão Do Galo E ela ia Na gaveta Do not go gentle Into that good night Old age Should burn And rave A closer day Rage Rage Against the dying Of the light